Então, vamos lá? Bom, um videozinho aqui rapidinho, só pra gente falar um pouquinho do Tesouro Direto, que tá batendo aí 13,97% de rentabilidade, prefixado, às vezes 13,91%. Tem algumas coisas muito interessantes nesse momento que podem ser úteis aí pra todos os investidores, tá? Mesmo pra você que ainda não tem renda fixa, eu vou te dar uma excelente razão aí pela qual você pode começar, sim, a investir em renda fixa, talvez, utilizando esse momento que a gente tá com essa taxa de juros um pouco mais alta. Antes de mais nada, quem é sardinha raiz, já deixa aquele like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é sardinha raiz ainda, cara, fica tranquilo, não precisa deixar o seu like, segura a mãozinha, considera deixar o like ou se inscrever. Se o vídeo te agregar de alguma forma, te trouxer realmente um conhecimento que você ainda não tinha, eu não quero like por pena. Então, o negócio é o seguinte, a gente tá diante aqui de um período muito complicado, né, na história do Brasil, na história mais recente aí do Brasil. A gente teve o resultado das eleições ali, e aí a gente teve a vitória do Luiz Inácio Lula, da Silva, que vai assumir o governo a partir do dia 1º de janeiro. E com isso, começou a equipe de transição, um processo normal. Só que várias coisas ali, que o Lula falou, não agradaram muito ali o mercado, deixou a coisa meio instável. Agora, conseguiram entrar ali, estão começando a chegar no meio termo, né? O PT queria ali tirar completamente o Bolsa Família do teto de gastos, assim, poderia não entrar nessa conta, né? Poderia ser um jeito de estourar o limite. E daí, conversando lá e se organizando, tiveram a ideia de alterar a proposta e colocar esse teto, né, fora, colocar o Bolsa Família fora do teto somente por 4 anos, né? Que seria aí o tempo do primeiro mandato aí do Lula, né? Se ele não for concorrer de novo, se ele não ganhar a outra eleição, teria durante todo o período do mandato dele. Eu acho o seguinte, o mercado, ele entendeu isso ali, foi um pouco melhor do que o anterior, né? Do que a proposta anterior que eles estavam querendo passar. Mas nada é tão permanente como uma política temporária de governo, né? E, obviamente, o mercado ficou meio empolvorosa com todas as notícias que estão rolando, muita confusão. Agora, o PL, né, que é o Partido Bolsonaro, tá querendo anular as urnas, ele falou que tem desconformidades irreparáveis de mau funcionamento nos modelos de 2009, 2010, 2011, 2013 e 2015. Então, isso corresponde aí a mais da metade das urnas, né? Queriam cancelar os votos nessas urnas específicas. O PL, aí, que é o Partido Bolsonaro, solicitou, então, que essas urnas não sejam consideradas na avaliação. E eles estavam contestando somente o resultado do segundo turno. O TSE pediu pra eles, não, se a urna tá errada, tem que ser também considerado os resultados do primeiro turno. E aí, de um lado, estão dizendo que essa manobra específica ali tem mais a ver, né, com o fato do Alexandre de Moraes estar querendo que os governadores também eleitos e outras pessoas entrem na confusão também, né, pra poder pressionar o Bolsonaro a aceitar o resultado. Por isso que eles pediram pra falar também do primeiro turno. Mas aí, acaba que não tem muito jeito, né? Se a urna tava com problema, não tem como estar com problema só no segundo turno, né? Fica meio difícil mesmo. Então, vamos ver o que vai acontecer. Isso não é a parte mais relevante da coisa, tá? Mas tô explicando pra vocês por que o Tesouro tá aumentando tanto, por que tá tendo que oferecer mais dinheiro, por que tá esse desequilíbrio ali. Aí, hoje, quando você abre o Tesouro aí, graças a todo esse contexto aí que eu expliquei pra vocês, mais ou menos, bem mais ou menos, mal e porcamente, mas deu pra vocês entenderem o quadro geral, é esse aí mesmo, né? O Tesouro Prefixado 2025, então amanheceu hoje pagando aí 13,91% de rentabilidade, né? Isso é prefixado, fixo, tá? Pra você entender mais ou menos o quanto dinheiro isso significa, né? Vamos só dar uma calculada aqui, vamos na nossa velha amiga de guerra aqui, a nossa calculadorinha de juros compostos. A gente pega aí a 13,91, tá? Você pega aí um valor, vamos pôr, 10 mil reais, esse dinheiro vai ficar preso por 3 anos, tá? Olha isso, né? Você transforma em 14 mil, e aqui é óbvio, né? O cara tem ali, pô, cinquentinha, o cara que tem 50k pra pôr na brincadeira aqui, 73 mil. É claro que a gente precisa ali da parte de juros, a gente ainda precisa tirar o imposto, né? Então precisaria tirar ali o impostozinho, mas assim, dá pra vocês terem uma noção quanto essa taxa tá favorável aí. E não só o Tesouro Prefixado tá pagando bem, como o Tesouro Prefixado 2029 também, tá 3,74%, um pouquinho menor. Com juros semestrais, vocês sabem que não vale a pena, né? Não pra quem tá na fase de construção de patrimônio. E o Selicão Belicoso tá aí também com deságio, né? Então você também tá ganhando aí 0,14 a mais, tá pegando a Selic mais 0,14 no título 2027. O Tesouro IPCA 2026, aqui sim, aqui sim, vem uma grande sacada aí. O IPCA tá pagando IPCA mais 6,34% e o IPCA 2035 6,27%. O IPCA 2045 6,32%. Essa rentabilidade nos títulos públicos não era vista desde 2018 ali, né? Foi a última vez que a gente tinha visto essa rentabilidade tão alta desse jeito aqui nos títulos. Isso aqui abre pra você, principalmente aqui nos títulos IPCA e tal, no Prefixado também, mas abre pra você não só a oportunidade aqui de pegar esse título e falar, nossa, Raul, então eu vou carregar esse título, vou ter uma rentabilidade legal, porque se você pega um Prefixado desse aqui, pode ser que a inflação aumente, né? Nos próximos anos. A expectativa é de que a inflação volte a subir ali, não de maneira descontrolada, mas assim, a rentabilidade real desse título vai ser um pouco menor, né? Se a inflação passa ali de 6, 5, que é um número relativamente normal pro Brasil, tá? 7, né? É uma inflação até comum pro Brasil, então você já passaria a ter uma rentabilidade um pouco menor, né? Você tá pegando ali, tirando 7% de um título desse aí, você tá pegando uma rentabilidade de 6,91, tá muito próximo ali, né? A rentabilidade aí de 6,91, a expectativa de inflação deve ser mais ou menos essa, por isso que os títulos sempre tentam oferecer quase o mesmo valor, tá? Então o IPCA, ele tenta oferecer ali, basicamente, o mesmo que tá oferecendo para o Prefixado. Então isso aqui é a expectativa real de inflação pro Brasil. Inclusive é muito melhor você ver essa expectativa aqui que eles têm embutida no preço dos títulos do que normalmente você conferir o boletim Focus ali, porque por aqui dá pra você saber mais um pouco ali qual que é a expectativa de inflação de modo geral ali, pelo menos a tendência, né? Então é o seguinte, se você pega esses títulos aqui agora, tanto o Prefixado quanto o IPCA dá pra você fazer, mas você vai ter uma boa janela de marcação a mercado num futuro próximo. A gente tem uma expectativa de que no ano que vem, a partir do meio do ano, a gente comece a ver a Selic reduzir. Quando a Selic começar a reduzir, esse título aqui, eu já expliquei pra vocês o fenômeno de marcação a mercado, vou deixar o vídeo aqui mais completo, mas pra você que não entende muito bem disso ainda, eu vou te explicar de um jeito talvez um pouco mais simples aqui do que aquele vídeo completo que eu fiz de marcação a mercado pra você entender aqui. Então imagina o seguinte, todo título público no vencimento tem que valer mil reais. Isso aqui é muito importante pra você entender a marcação a mercado. Raul, e o título Tesouro IPCA? Eu já compro ele, é um título inteiro, né? Um título integral. Eu já compro ele acima de mil reais, né? Eu vou ali ver, ele tá mil setecentos, às vezes mil oitocentos, eu vou comprar ele. Como é que ele vai render mil? Ele vai render negativo? Não. Ele é mil reais corrigidos pela inflação desde lá dois mil e lá vai bolinha. Esse título ele tá corrigindo já pelo IPCA, ele tá te pagando mil reais corrigido pela inflação. É por isso que algumas pessoas confundem. No prefixado é mais fácil você entender. Então, o título tem que valer mil no vencimento. Lá no futuro ele vai ter que valer mil de toda forma. A taxa Selic, ela modifica, né? Ela modifica ali diariamente. E quando ela se modifica, a rentabilidade desse título, ela é alterada. Só que tem que valer mil lá no vencimento. Então, o que pode acontecer aqui? Se a taxa Selic agora está em 13,75%, quando a taxa Selic abaixar, a rentabilidade do título diminui. Então, ele acabaria não valendo mil reais no vencimento, né? Ele acabaria não valendo os mil reais lá no futuro que ele te prometeu que ia pagar. O que eles precisam fazer com esse título pra que ele realmente chegue a valer mil lá no vencimento? Então, esse título vai ser alterado. O preço dele. Por exemplo, se você comprou ele por 680, ele pode ter que ir a 900, 800 pra valer esse mil. Se a taxa de juros cai, ele pode subir de preço e você pode, inclusive, antecipar ele, vendendo ele antes do vencimento. É isso que a gente chama de ganhar com a marcação a mercado, né? Você poderia vender. Esse título também pode ser remarcado pra menos. Vamos supor que a taxa Selic aumentou, né? Aumenta. Se a taxa Selic aumenta e esse título tem que valer mil lá no vencimento, a taxa Selic aumentou e com isso a rentabilidade do título aumentou, esse valor aqui ele poderia ser remarcado pra baixo. Poderia valer 580 ali. Lá no final, ele vai te pagar a rentabilidade prometida aqui, o 13,91%, por exemplo. Mas, durante esse período, seu dinheiro pode ou ficar maior ou menor. E aqui a gente tem uma janela interessante de tempo porque a gente já sabe, a gente já tá todo mundo sabendo que provavelmente, né? Nunca dá pra cravar, com certeza, porque no Brasil até o passado é incerto. A gente já sabe, imagina o futuro, a gente já sabe que daqui alguns meses ali a tendência da taxa Selic é que ela não se mantenha nesse patamar, é que ela volte a cair. A inflação já tá meio que controlada, tava a inflação gigantesca, que é por isso que aumentamos a taxa de juros nesse patamar. Agora, a gente tem uma tendência, então, da taxa Selic ser cortada ali. Se a taxa Selic vai ser cortada, você já tá sabendo que esses títulos podem se valorizar ali. Isso aqui é uma forma, né? Muito comum. Eu ganhei muito dinheiro com isso. A maior parte dos meus títulos eu antecipo, faço a venda dele antes do vencimento. Só carrega o título se realmente ele tiver com a marcação ao contrário, né? Se estiver pagando menos, né? Nesse caso, se não tiver me beneficiando, se a marcação me prejudica. Então, você tem uma janela aí muito interessante. Mesmo pra você que gosta de mais apetite ao risco, talvez, né? Você que é uma pessoa adoração, meu Deus, eu tenho tesão das ações e tal. Às vezes, vale a pena você pegar os títulos públicos aí porque você vai ter essa janela ali de oportunidade, né? De vender esses títulos e conseguir fazer uma grana com eles, né? Vai ter como vender esse título de forma antecipada. No vídeo lá, eu explico tudo isso. Mas eu queria trazer isso aqui pra vocês porque a gente sabe que agora é um bom momento, talvez uma boa janela aí de entrada pra quem quer fazer marcar seu mercado. Vai surgir as oportunidades. Eu comprei alguns títulos aqui na época correta. Eu vou mostrar pra vocês eu fazendo as vendas e tal. Mas eu quis alertar. E outra coisa que eu vou te explicar, eu já expliquei isso aqui algumas vezes, mas as pessoas não entendem, né? A renda fixa no Brasil, ela paga muito bem. Quando você pega qualquer comparação com outros países e tal, às vezes você se deixa enganar. Fala, ah, não vale a pena ter renda fixa. É perda fixa. Isso sempre que a Selic tá baixinha, as pessoas começam a falar. Só que você tem que se lembrar que quando a Selic tá baixinha, significa que a inflação também vai estar baixinha. Se você crava agora um título em 13,91%, no momento que a Selic estiver lá embaixo, ou que a inflação estiver baixinha, por exemplo, a rentabilidade desse título muitas vezes supera e muito a renda variável. Então você tem que ter esse equilíbrio. Mas ela serve como um termômetro pra você. Imagina o seguinte, você tem uma carteira de investimentos e você tem ali 50 mil investidos em ações, né? E 50, não, 50 mil é 5 mil. Tem 5 mil investidos em ações e 5 mil investidos em renda fixa. Pode ser título, pode ser CDB, pode ser qualquer coisa, tá? Aqui nesse caso não interessa, nesse exemplo aqui não. Então, 50% do seu patrimônio tá em renda variável e 50% do patrimônio tá em renda fixa. Isso aqui é muito interessante. Imagina o seguinte, acontece uma alta gigantesca da Bolsa, esse fator ele se modifica. Então agora você acaba tendo 70% de renda variável e 30% de renda fixa. Não porque você vendeu nada, mas é porque a renda variável se valorizou. Nesse momento aqui, se você usa um sistema de 50-50 ou de 20-70 ou de 30-70 ou de 20-80, você vai sempre saber que a Bolsa nesse momento tá mais cara, né? Não tá compensando talvez pra você pôr mais em renda fixa, equilibra aqui, né? Investe mais em renda fixa nesse momento até voltar aos 50-50. Então, você vai conseguir evitar comprar a Bolsa cara sempre e vai conseguir manter o equilíbrio da carteira. E no momento que a Bolsa cai, por exemplo, vamos supor que aqui foi o inverso, a Bolsa caiu igual agora tá caindo, né? Você ficaria aqui 70-30, né? Você teria menos em renda variável, você saberia que é o momento exato de comprar a Bolsa de Valores, né? Porque a Bolsa tá caindo, então você tá sempre comprando barato. Sistema mais simples do mundo, o sistema mais bobo do planeta, por isso que eu chamo de meta do burro. E só fazendo isso aqui, a sua rentabilidade já fica maior do que 90% das pessoas do mercado. Você consegue substituir as suas emoções, né? Pra um sistema um pouco mais prático, pra um sistema um pouco mais funcional. A gente tem um sistema disso lá na minha plataforma, né? Na OVP. A gente tem um sistema muito mais complexo disso aqui, que ajuda você a entender esse momento da melhor forma possível e ajuda você também a fazer uma precificação, uma análise de risco. Isso é pros meus alunos. Pode ir lá, a ovp.com.br, né? E você pode se matricular lá na OVP. Inclusive, essa turma aí de dezembro vai ser sensacional. Tô esperando vocês lá. Espero que vocês entrem. E outra coisa que é muito importante também, não se esquecendo, né? De que a gente tá oferecendo lá na Iza, títulos pagando 17% ao ano pra quem é aluno, título arriscado de CDB, claro. Mas a gente tá oferecendo uma rentabilidade bem maior, bem mais agressiva pra quem são os nossos alunos aqui. Você tem acesso à comunidade, aquela coisa toda, né? Cara, vale muito a pena entrar lá na OVP, a ovp.com.br e beijão pra vocês. Só queria trazer esse vídeo. Desculpa não ter uma coisa elaborada, porque eu não pretendia explicar a marcação do mercado aqui, mas eu achei que seria conveniente pelo menos uma explicação simples. É que não pretendia explicar também esse equilíbrio da renda fixa e da renda variável, mas é um conteúdo importante. E que, principalmente nesse momento, quando a Bolsa começa a cair, a gente diminui demais a quantidade de pessoas interessadas em Bolsa. É o momento de aproveitar a Bolsa, mas é o momento também de aproveitar a renda fixa no Brasil por conta desse desequilíbrio que tá tendo ali, né? Dessa baguncinha que tá tendo. Então, se você quiser ver, tá todo um rolê aqui na Alemanha. Se você quiser ver a viagem um pouco, ou também eu tô respondendo a galera lá, vai lá no meu Instagram, arroba o Raul Senna, né? Vocês não... Tem muitos ainda que não seguem. Ah, Raul, não tem Instagram? Cria um só pra me acompanhar lá. É legal, vale a pena. Até mais.